Olá, boa tarde. Você acompanha logo mais no Informal Fena, segunda edição de hoje. Hortifruti, chuva e alta dos combustíveis geram impacto no preço dos alimentos. No Dia Internacional do Consumidor, veja como ficar atento aos seus direitos. Moradores de Poços de Caldas se voluntariam para apoiarem a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E no mês dedicado às mulheres, degustação é feita em academia para promover a saúde e o bem-estar. Você acompanha o Informal Fena, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas, no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!